Como você tá mudada Joga na cara, liga pra nada Deixo forte a rainha da quebrada E meia leve-se nada Eu me amarro na tua sentada Rico, bem, novinho Romântico, a moda antiga É foda ser de alguém Que leva a vida como eu levo a vida Sempre que quiser voltar Coração, todo seu bandida Cê me tem de lá É sempre bem-vinda E ainda te observar dormindo Meu sorriso mais lindo Tem você de motivo Deus se importar comigo Amo cê, bem-vindo Quando cê tá saindo É a partir que dói Levo esse amor contigo Pra realenar o amor Levo o chamã contigo Cerveja no isopor Churrasco todo mesmo Barba, angota, mó calor BH sempre bem-vindo Paulinho que me convocou Fecha o trabalho Eu só quero Eu só quero Eu só quero Tchau, tchau E aí